Um ex-detento de 20 anos foi vítima de uma emboscada durante a madrugada da última segunda-feira, dia 25, e morreu. O crime aconteceu na cidade de Cajari, na Baixada Maranhense, após a vítima ser convidada para ir a um local por um amigo. O jovem foi identificado como Paulo Ricardo Silva Araújo, de 20 anos, morador do povoado Gameleira. A polícia contou que testemunhas disseram que ele estava em uma festa na mesma região. E durante a madrugada do dia 25, foi convidado por um amigo, conhecido por Adriano, para ir a um local em uma motocicleta. Os dois teriam ido em direção ao povoado Rita, região que fica localizada na cidade de Monção. No entanto, antes de chegarem ao local, eles teriam sido abordados por duas pessoas que executaram a vítima, com golpes de facas na altura do pescoço. O amigo de Paulo Ricardo confessou que viu toda a ação e disse que estava levando o jovem a pedido de outra pessoa, conhecida como Leonardo, que teria lhe prometido drogas. Ele também confessou que a vítima foi levada para o local para ser executada a pedido de Leonardo. Após isso, os familiares da vítima acionaram a polícia. A guarnição, em ato contínuo, foi até a residência de Leonardo e comunicou que ele estava sendo acusado de ter participado da morte de Ricardo. Os dois, Leonardo e Adriano, foram presos e foram apontados como autor e condutor do crime. Paulo Ricardo tinha saído da prisão há poucos dias e responde por crimes como roubo, tráfico de drogas e lesão corporal.